22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia. Nasceu na Itália, em Cássia, no ano de 1381. Seu grande desejo era consagrar-se à vida religiosa. Mas, segundo os costumes de seu tempo, ela foi entregue em matrimônio para Paulo Ferdinando. Tiveram dois filhos e ela buscou educá-los na fé e no amor. Porém, eles foram influenciados pelo pai que, antes de se casar, se apresentava com uma boa índole, mas depois se mostrou fanfarrão, traidor, entregue aos vícios e seus filhos o acompanharam. Rita, então, chorava, orava, intercedia e sempre dava bom exemplo a eles. E passou por um grande sofrimento ao ter um marido assassinado e depois ao descobrir que os dois filhos pensavam em vingar a morte do pai. Com um amor heróico por suas almas, ela suplicou a Deus que os levasse antes que cometessem esse grave pecado. Pouco tempo mais tarde, os dois rapazes morreram depois de preparar-se para o encontro com Deus. Sem um marido e filhos, Santa Rita entregou-se à oração, penitência e obras de caridade e tentou ser admitida no convento agostinhano em Cássia, fato que foi recusado no início. No entanto, ela não desistiu e manteve-se em oração, pedindo a intercessão de seus três santos patronos, São João Batista, Santo Agostinho e São Nícolas de Tolentino. E milagrosamente foi aceita no convento. Isso aconteceu por volta de 1441. Seu refúgio era Jesus Cristo. A santa de hoje viveu os impossíveis de sua vida, se refugiando no Senhor. Rita quis ser religiosa. Já era uma esposa santa. Tornou-se uma viúva santa. E depois, uma religiosa exemplar. Ela recebeu um estigma na testa que a fez sofrer muito devido à humilhação que sentia, pois cheirava mal e incomodava os outros. Por isso teve que viver resguardada. Morreu com 76 anos, após de uma dura enfermidade que a fez padecer por quatro anos. Hoje, ela intercede pelos impossíveis de nossa vida, pois é conhecida como a Santa dos Impossíveis. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Morreu com 76 anos, Morreu com 76 anos,